Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Instituições de ensino superior privadas têm até 4 de outubro para atualizar o cadastro do ProUni, o programa Universidade para Todos. A medida é indispensável para a manutenção do benefício aos estudantes. O procedimento é todo online. Para mais informações, é só acessar a página do MEC na internet. E estão abertas as inscrições do Enem para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida sócio-educativa. O prazo vai até 4 de outubro. Cabe ao responsável pedagógico de cada unidade prisional inscrever os candidatos. As provas vão ser aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro. O governo federal e os bancos anunciaram uma série de medidas para proteger o consumidor de fraudes e assédio para oferta de crédito consignado. Uma delas permite ao consumidor bloquear ligações de instituições que oferecem esse tipo de crédito. Clodoaldo já pegou cerca de 10 empréstimos consignados, aqueles que são descontados diretamente na folha de pagamento de aposentados ou servidores. Você pega consignado porque o Judas é bem menor. O CDC normalmente é 4, 5%. Consignado é 1,5% a 2%. Varia, né? De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, Febraban, a concessão de empréstimos consignados cresceu 35% nos últimos quatro anos, passando de R$ 250 bilhões para R$ 340 bilhões. Mas essa modalidade de crédito não está livre de fraudes. Segundo a Febraban, existem, por exemplo, instituições que conseguem acessar indevidamente informações sigilosas de clientes e também pessoas que obtêm irregularmente benefícios do INSS para adquirir crédito consignado. Para combater esse tipo de irregularidade, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e a Federação Brasileira de Bancos lançaram nesta terça-feira o sistema de autorregulação do crédito consignado. O consumidor poderá, por exemplo, bloquear ligações de instituições financeiras, quando não quiser receber ofertas de crédito. A pessoa que não quiser vai se registrar. Se alguém, se uma instituição financeira descumprir isso, nós ficaremos sabendo porque haverá uma reclamação na plataforma, o consumidor.gov. E aí nós tomaremos medidas, como eu disse, está descumprindo a lei. Também há medidas para evitar a concorrência desleal, praticada por instituições financeiras que tentam, na base da insistência, obter contratos visando empréstimos consignados. As medidas que foram anunciadas hoje representam um avanço histórico no respeito ao aposentado, no respeito ao pensionista do INSS, no respeito ao consumidor que acessa produtos bancários, em especial o empréstimo consignado. Na medida em que ele tem agora um ferramental amplo de defesa contra práticas abusivas. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho